Olá pessoal, você que nos acompanha todos os dias aqui pela TV Sim, canal 16, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, sejam todos muito bem-vindos. Lembrando, nesta quarta-feira aqui no nosso programa, nós teremos a participação do pessoal do programa Educar. O programa Educar faz um trabalho já há muito tempo, a vó Maria, e a gente vai estar pedindo a sua ajuda, a sua solidariedade. Nós temos imagens da vó Maria lá do programa, você de casa que está acompanhando o programa, estão aí as imagens. Hoje a gente vai fazer um apelo para algum contador ou alguém que esteja acompanhando que possa nos ajudar sobre as contas lá do projeto. O projeto está parado, ainda não iniciou as suas atividades porque tem um problema nas contas e aí não pode receber ajuda da prefeitura. Então a gente vai estar solicitando ajuda ao pessoal que nos acompanha. Você de casa aí, tem algum contador, alguma pessoa que pode nos ajudar, por favor, pode entrar em contato conosco. Os nossos telefones estão abertos, é o 3373-2000 ou ainda pelo zap 99692-0202. Hoje também nós vamos falar sobre o quadro Solidariedade dessa semana. A casa da dona Tereza que pegou fogo, está aí imagens da casa, destruiu tudo o fogo, acabou com tudo que ela tinha. Praticamente tudo que ela conseguiu ao longo da sua vida, dona Tereza, ela perdeu tudo na última terça-feira. Então você de casa que está aí acompanhando o programa pode nos ajudar. Renatão, de que forma? Panelas, roupas usadas, uma geladeira, a geladeira dela ficou destruída. Um fogão, nós precisamos de cama, precisamos de colchão e eu já quero agradecer as pessoas que estão ligando e nos ajudando. A Raquel do bairro Movelá ligou e ajudou com um colchão de casal. O Itajiba do bairro de Paranã doou uma TV. E a Luizinha do Santos Vicente, do bairro Nova Esperança, ela vai ajudar com roupa de cama, inclusive cobertor. Então você de casa que está aí acompanhando o programa, por favor, traz para mim agora. Por favor, não deixe de participar e de nos ajudar. A sua participação é muito importante. Um lance do Hospital Rio Doce, Rio Doce Saúde, o seu melhor plano de saúde. Renatão, eu preciso de um plano de saúde que me dá atenção, um plano de saúde que atenda a todas as minhas necessidades e da minha família. Rio Doce Saúde é a melhor opção para você e para a sua família. Estamos falando em nome do Hospital Rio Doce, Rio Doce Saúde. Eu quero mandar um abraço muito especial para todos que estão nos dando audiência e o seu carinho. Hoje, além da Vó Maria, além do programa Educar, a gente vai bater um papo com o nosso pastor Marcelo, da Nova Aliança. Ele é o diretor do Centro de Recuperação de Dependentes Químicos Nova Aliança. Ele é o coordenador lá do centro. Está aí o pastor. Você que está aí acompanhando o programa vai poder nos ajudar. O centro está passando por muitas dificuldades. A gente sabe que existe uma crise existencial no Brasil inteiro e o centro também está precisando de ajuda. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. E, é claro, o doutor Paulo Braga, sempre com uma entrevista bem bacana, bem legal, trazendo temas interessantes aqui no nosso programa. Aniversário e antes famosos. O pessoal que está completando idade nova, a galera da mídia. O Rogério Mársico, 88 anos, ator, está aí na tela. Também a Tamara Taxman, 69 anos, atriz, 69, legal, hein? E a Silva Pfeiffer, completando hoje 58 anos, uma atriz muito conhecida, renomada, conhecida no Brasil inteiro. Vamos lá, agora eu quero falar para você que é o nosso aniversariante famoso. Como não? Você de casa, que acompanha o nosso programa, você que nos dá o seu carinho, a sua audiência, você que é a pessoa mais importante, parabéns, felicidades. A Renata Campos, ela mora no bairro Interlagos e está aniversariando hoje. Também a Mariane dos Santos Breda, completando nove aninhos, lá de Dom Orione. E os gêmeos, o Fabrício e a Fabrícia, 29 anos, lá do Barra Aviso, um abraço muito especial. Show de bola. Galera do Facebook, Renatão, eu quero que mande um alô para mim aí e tal. Pessoal que interage conosco, aniversário e antes do Face. A Mara Rocha, alô Mara, um alô muito especial. Olha só, com mãozinha no queixo, coisa e tal. Que show. O Enes Gama, show de bola, a Jéssica Silva, o César Augusto, Igor Fernandes, a Elisângela Brown, também a Jaciele Ribeiro, a Luana Almeida, Margarete Venâncio, Priscila Silva, Rosilene Guimarães, Ana Wanderleia Scarpa, também a Rose Oliveira e o Fausto Fantin, né? A Ana Wanderleia, eu acho que é a Scarpati, né? Scarpati tem um Tzinho no final, temudo. Um abraço muito especial para a Ana Wanderleia Scarpati. Família Scarpati muito conhecida, principalmente ali no Barra Araçá e tal. Um abraço para vocês aí. Muito obrigado pela audiência e pelo carinho. Documentos perdidos. Atenção, nós temos aqui em posse aqui da emissora alguns documentos que as pessoas trazem para a gente. E o pessoal de casa está acompanhando o programa, vindo buscar. Isso é muito legal e é uma prestação de serviço aqui do nosso programa. A Francimari dos Santos, alô Francimari, você pode passar aqui na emissora e apanhar. E também o Geovano Gomes Souza, a Francimari é RG Identidade. E também o Geovano Gomes Souza, carteira de habilitação. Minha gente, você que está aí acompanhando o programa, ajude a gente a encontrar esse pessoal. De repente dá um toquezinho, pode ser um vizinho, pode ser um amigo, pode ser um parente seu. Também o Darcy Dutra da Silva, esse perdeu os documentos e quer encontrar. E aí pediu a nossa ajuda. Vamos lá. Ele perdeu uma bolsa com a sua identidade e nota fiscal de uma moto, Shinerai. Se alguém encontrou, 999-34-6142. Show de bola. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão nos ajudando, interagindo, participando conosco. Muito bom. É importante que você participe. É você que está sempre ligando, mandando o seu zap. Falando nisso, Renatão, eu quero comprar, eu quero vender. Nesta quinta-feira é dia de classificados. E você pode mandar agora mesmo as fotos de determinado objeto, produto que você quer vender. Renatão, eu quero vender uma moto. Aí você manda aí quatro fotos da moto, fala o ano, fala a potência dela, coisa e tal. E o telefone, a gente vai estar divulgando, é de graça. Anote aí o zap, 996-920-0202, está na tela, é fácil. Você manda o seu zap e a gente, com certeza, vai poder te ajudar. Tá bom? Daqui a pouquinho, no segundo bloco, um lance do Hospital Rio Doce, Rio Doce Saúde. Hoje, Dona Tereza, no quadro Solidariedade. A casa dela pegou fogo e ela precisa muito da nossa ajuda, da nossa solidariedade. Olá, minha gente, de volta aqui no Sim Comunidade. O programa hoje está recheado, tem um monte de coisa bacana. E agora eu quero falar, né? Eu quero falar sempre, eu quero falar para o seu coração, você de casa, que está aí acompanhando o programa, que pode nos ajudar. É, você que pode nos ajudar. Colchão, cama, cobertor, roupa, roupa. A Dona Tereza, a casa dela pegou fogo e ela perdeu toda a roupa. Ela está com uma muda de roupa, somente aquela. E os amigos, os vizinhos estão ajudando. Mas você pode ajudar, da forma que você puder. Renatão, eu tenho aqui um vestido, tenho aqui uma roupa e tal. Manda para a gente, liga para cá. O nosso telefone é o 3373-2000. O nosso zap 996-920202 é fácil, é prático, é rápido, é moleza. Então, não perca a oportunidade de ajudar a Dona Tereza. Preste atenção. Olá, minha gente, pessoal de casa que está acompanhando aqui o Sim Comunidade. Olha só a situação da geladeira da Dona Tereza. Eu estou aqui com a Regiane, que é nora da Dona Tereza. E olha só, dá uma viajada, dá uma viajada aqui nas coisas dela. Talheres, panelas, fogão, armáriozinho de cozinha. Olha o armáriozinho de cozinha. Olha só o fogão, que loucura. Olha o armário de cozinha. O que aconteceu com esse armário? Regiane, foi intenso o fogo aqui. Foi, né? Foi muito forte o fogo. Aí você teve que quebrar a janela para eles entrar, os corpos de bombeiro, porque estava tudo fechado. E aí foi aquele susto? Onde a gente bota a mão tem carvão. Eu fui levar meu cinto para a escola. Quando eu cheguei, eu pensava, você, Regiane, olha, o cara só está pegando fogo. Eu vim correndo. Aí eu chamei meu marido, ele veio espagando fogo, mas não conseguiu. Estava cheio de fumar, tem que grande aço, começou a tossir, ele saiu para fora. Vocês chamaram o bombeiro e o bombeiro rapidinho veio. Rapidinho veio. Veio dois, alguma vez começou a quebrar a janela, quebrou o termite ali para ajudar para entrar para dentro. Gente, olha, você que está aí acompanhando o programa, por favor, nos ajude. Olha só a situação. A caixa d'água, a caixa d'água derreteu. Derreteu a tampa. Derreteu a caixa d'água. Então, é uma loucura. Você que está aí acompanhando o programa, você pode nos ajudar. Olha, o nosso telefone é o 3373 2000. Você pode também participar através do nosso zap 99692 0202. Tem um cheiro forte aqui de queimado, né? Tem um cheiro de queimado. Estou sentindo falta de ar. Mas a roupa dela do quarto ali queimou tudo, o guarda-roupa. Queimou tudo. Queimou tudo. Olha, colchão. Ah, Renata, eu tenho um roupeiro, eu tenho um armário, eu tenho... O que você... A cama de casal ali sumiu. Eu nem estava vendo a cama de casal ali. É porque desabou tudo também, né? Desabou tudo. Sumiu. Então, pessoal de casa, quem puder ajudar a dona Tereza, tá? E a gente, nós vamos fazer um mutirão, se Deus quiser, para limpar isso daqui. Para tentar conseguir material para ela fazer novamente a casinha dela aqui no bairro Araçá. Fica aqui próximo. Quem quiser visitar, fica aqui próximo ao Projeto Vida. Todo mundo sabe da casa que pegou fogo da dona Tereza. É muito fácil, é simples, tá? E você pode ajudar. Muito obrigado, tá, querida, Regiane? Muito obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado por você ter nos atendido aqui. A dona Tereza, ela teve que sair. E nós viemos aqui para poder ajudar. E durante toda essa semana, 3373-2000, você participa e nos ajuda. A dona Tereza é uma pessoa muito simples, mora no bairro Araçá. E esta semana, a gente vai estar ajudando ela durante todos os nossos programas, tá? E você de casa, por favor, participe e nos ajude. Gente, eu quero falar sobre a avó Maria. A avó Maria tem uma história bem bacana. Ela criou um projeto que hoje leva o nome de Programa Educar. Na época, era Projeto Educar, depois tal. Mudou para Programa Educar. E há 20 anos atrás, logo quando ela começou, ela me pediu ajuda na radicultura. E aí a gente começou o projeto, era um monte de lama lá, não tinha nada, né? E a gente conseguiu cadeira, conseguiu mesa, nós fomos conseguindo as coisas. E ela cuidando daquela gurizada, daquela molecada. Um projeto lindo, lindo, lindo. E que está passando por dificuldades. Precisa, nós precisamos de um contador, um contador, um advogado. Eu não sei qual é o profissional. Uma pessoa que faça auditoria e tal, para acertar as contas dela, lá do programa. Para justamente poder prestar essa conta para a Prefeitura. Para que ela possa estar recebendo ajuda financeira. e também algumas pessoas, né? Está precisando de merendeira. Preste atenção nessa entrevista que foi muito gostosa de fazer com a Vó Maria. Gente, hoje nós estamos aqui no projeto, no programa Educar. Isso daqui, a Vó Maria que está aqui, tem quantos anos, vó? 20 anos. 20 anos. E não é para dizer que eu sou velho e tal, não. Porque desde quando começou... Eu estou com 81 anos. 81, 8.1. Desde quando começou esse projeto aqui, eu estou junto com a Vó. E minha Vó Maria. E ela é um show de pessoa. A única coisa que eu tenho que fazer, assim, com relação à senhora, é agradecer tudo que a senhora tem feito pelo município de Linhares. Todo mundo sabe que eu sou vereador aqui no município. E a senhora é uma ajudadora do município. 80 crianças são assistidas aqui nesse programa. É isso aí, até vários deles. Aquelas flores, crochê, seguramente. É tudo, um monte de coisa. Um monte de coisa que eles têm aqui. E hoje está proibido. E hoje o programa não está funcionando. Renato, por que não está funcionando? Está faltando gente para tocar. Está faltando gente. Não quero muito. Uma mulher para fazer uma merenda, fazer uma comida para as crianças. E uma ajudante, uma professora de reforço escolar. A informática que nós temos. Então está faltando isso, muito pouco. Esses voluntários. Ou então, a prefeitura já foi parceira. E eles alegam o seguinte. Eu procurei saber. Eles alegam o seguinte. Inclusive a vó teve na Câmara. Renato, o programa tem um problema na prestação de contas. Então, por que nós estamos aqui hoje? Qual o nosso intuito, vó? Pedir alguém, um contador, uma pessoa especialista em fazer esse tipo de serviço, que ajude a entidade. O problema é a prestação de contas. Então vamos tentar resolver esse problema para que possa sanar e que a entidade seja atendida. Não só com as pessoas, mas também com o din-din, com o dinheiro. Porque sem dinheiro nada funciona. Precisa arrumar alimentos, precisa arrumar um monte de coisa. E a vó, gente, fala um pouquinho do trabalho da senhora aqui, vó. O que vocês fazem? Só para o pessoal de casa ter uma ideia. Atenção, contadores, auditores. Quem puder nos ajudar, gente. Vocês vão entrar em contato com 3373-2000. Ou ainda pelo nosso WhatsApp 996-920-0202. Fala rapidinho aqui, vó. O que vocês fazem aqui? Renato, olha. Primeiro, bom dia, Renato. Muito obrigado de você estar aqui mais uma vez comigo, me dando essa oportunidade. Porque isso aqui, eu comecei na lama. E você me acompanhou. Então eu já tive até 110 crianças aqui dentro. É verdade, é verdade. Você acompanhou. Quando a gente começou aqui, não tinha nada. Não tinha nada. Essa garota aqui de 81, ela é muito forte. Ela é muito poderosa. Quando eles começaram aqui, não tinha nada. Não tinha nada. Na lama, na lama. Hoje tem uma estrutura show. Nossa, maravilhosa. Hoje que nós temos tudo, falta... Falta ajuda. Falta conhecimento. Falta ajuda. Conhecimento das pessoas que não conhecem. É verdade. Porque quem conhece dá valor. Maravilha. Mas não é todo mundo que dá valor. Eu falo, os vereadores, eles não podem falar assim, eu vou chegar aqui, eu vou fazer isso. Ele depende de outra pessoa. É verdade. Então, nós precisamos do vereador para nos acompanhar, nos levar lá. Cobrar, pedir, enfim. Cobrar, pedir. Mas eles, enfim, que as pessoas falam. Porque o vereador não faz nada. Se ele não tem oportunidade igual a mim. É verdade. Porque eu já fiz ofício pedindo essa merendeira. Não estou pedindo muito. Gente, olha. O nosso intuito aqui é justamente de mostrar, de falar um pouco sobre a situação e pedir ajuda. É importante que você que está aí acompanhando o programa, contador, alguém, tira só um tempinho. Vem cá, dá uma olhada como é que estão as contas, qual é o problema que está acontecendo e ajude a entidade. Vai ser muito importante para a vó e para todos nós. O que é isso aqui? São 80... Crianças. Crianças, molecada. Eles precisam aprender a abordar, fazer um monte de coisas, oficinas. Às vezes, Renato, eles chegam aqui e falam assim, vó, eu hoje almocei na escola. Ou eu hoje não almocei porque mamãe não estava em casa. Mamãe estava trabalhando. É verdade. Vó, eu estou com dor de cabeça. Não, mas ela é vó, é mãe, é tudo, é tudo. A vó leva para a cozinha, dá um cafezinho, dá um biscoito. Eita, isso é bom demais. E a criança, ele chega, ele fala assim, um colega fala para o outro, vó, fulano xingou a professora hoje. Fala, é mentira. Coisa feia. Eu falo, é mentira, ele não fez isso, não. Não é que você não fez isso? É, e depois... Vó, a professora encheu meu saco. Que isso! Aí eu falo, não foi você que encheu o saco dela. Eu não, eu não tinha tomado café, ela veio falar e eu xinguei ela. Você vai xingar ainda? Não, então vamos na secretaria, vamos conversar. Aí nós conversamos. Maravilha. Gente, ó, se você puder ajudar, entra em contato conosco, tá bom? Isso mesmo. A avó Maria, como a gente acabou, nós acabamos de colocar no programa, ela e a instituição, eles precisam muito do carinho, né? Principalmente do poder público. Nós temos aqui um exemplo, o pastor Marcelo, que está aqui conosco. O poder público, ele tem que, a administração, eles têm que ter um carinho especial com essas instituições que fazem esse trabalho bem bacana. e a avó Maria precisa de um profissional. Se você puder nos ajudar, você de casa, não deixe. Olha, é um contador ou um advogado, alguém que faça auditoria para poder ajudar nas contas lá, para resolver o problema e aí a prefeitura poder ajudar através de recursos e de pessoal para tocar o projeto. São 80 crianças. Vamos lá. Centro de Recuperação de Independentes Químicos Nova Aliança. Pastor Marcelo está aqui conosco. Pastor, primeiro, é um prazer estar te recebendo aqui no nosso programa e falar assim, da importância... Eu agora há pouco, o senhor estava acompanhando, eu falava da importância do programa Educar. Mas como é bacana esse projeto de vocês, uma iniciativa da igreja e vocês tudo assim, se envolvendo de forma voluntária, gente? De forma voluntária. Isso é muito bacana. Quantas pessoas hoje deixam, às vezes, a sua família deixa e vai ajudar. Isso é lindo. Isso é muito lindo. E é um exemplo bem bacana para que a gente possa seguir. Pastor, qual é a maior dificuldade de vocês? Primeiro, vamos falar um pouco do projeto. Como é que funciona o Centro de Recuperação de Dependentes Químicos? De que forma as pessoas têm acesso? O pessoal que está em casa acompanhando, às vezes, tem algum familiar, alguém que tenha problema. De que forma as pessoas têm acesso ao projeto? Se tem vaga? E como funciona? Fala um pouquinho. Vamos falar primeiro como funciona? Porque, inclusive, eu já assumi um compromisso com o pastor Wellington de estar lá no projeto. A gente vai lá no projeto, vamos filmar tudo, vamos mostrar e falar das dificuldades que eles estão passando. É claro que não é fácil tocar um projeto com pouco dinheiro ou quase nada. Somente a igreja bancando não é fácil. Não é fácil. Tudo bom, pastor? Primeiro, agradecer a presença do senhor aqui. Eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui hoje e falar do projeto que nós temos lá. Por ter sido um ex-dependente químico também há 15 anos atrás. O senhor passou por isso? Fui, fui dependente químico durante 10 anos. É difícil, né, pastor? Muito difícil de conseguir. Sim. Só Deus mesmo para poder ajudar. É, a dependência química hoje, Renato, é a gente reconhecido pelo órgão mundial de saúde como doença, né? Como doença. Tem crescido muito. Eu, como fui dependente químico há 10 anos, fui internado em uma caixa de recuperação também, aqui no Espírito Santo. E nesta casa eu tive a oportunidade de me libertar das drogas, um projeto que trabalhava com a palavra de Deus e Deus me deu a vitória. E de antemão, depois dessa libertação, comecei a trabalhar com dependência química. Já tenho 15 anos que eu trabalho com dependente químico hoje. O Papai do Céu deu a oportunidade do senhor se libertar. Agora o senhor está libertando as outras pessoas. Sim, fazendo esse trabalho, esse chamado de Deus. Que legal. Hoje nós, em 2009, nós fundamos um projeto chamado Projeto Crenna, Centro de Recuperação, lá em Soretama, no patrimônio da Lagoa. A Igreja Basta Nova Aliança tem a oportunidade de... Tensão, pessoal de Soretama. Vamos abraçar a ideia aí. Está na cidade de vocês. De comprar essa terra, doou para o projeto e nós construímos lá com muita coragem, com muita luta, muita dificuldade. Não tem moleza, né, pastor? Não, não teve moleza, não. É ralar mesmo, ali é ralação. Nós construímos um projeto lá hoje, são dois alqueiros de terra. Caramba, cara. Hoje nós temos lá um casarão lá com 72 leitos. Toda infraestrutura. Toda infraestrutura. Toda cozinha, banheiro, em frente da Lagoa de Paraná. 172 leitos. Vocês têm capacidade de hoje atender, com aquilo que vocês têm, e a gente sabe das dificuldades, vocês têm a capacidade de atender quantas pessoas, quantos dependentes hoje, pastor? Olha só, a média hoje, que é até pedido pelos governantes que mexem com essa área, pela Associação de Independentes Químicos, do Espírito Santo, a média de 40 pessoas. 40 pessoas. 40 pessoas. O ano passado nós tivemos essa quantidade de pessoas lá. E eles ficam internados, pastor? Ficam internados por um período de nove meses. Caramba, cara. E nisso eles vão recebendo todo um trabalho, tem uma documentação do projeto, que é termo de responsabilidade, que é nós de funcionamento, contrato de prestação de serviço, projeto todo documentado hoje, graças a Deus. Que show, que show. E ele entra no projeto, fica durante nove meses, e nisso ele tem os momentos de culto, de estudo bíblico, laboterapia, entendeu? E daí eu tenho momentos de esporte, e fica internado, lá tem o quarto, onde ele dorme. E o local, vocês são vizinhos lá de um grande amigo meu, Ivan Salvador. Sim, sim. Tem uma lagoa lá, coisa mais linda, o terreno deles lá e tal. E aí eu tive a oportunidade de olhar assim, poxa, o local lá é show. É, o local lá é muito bonito, realmente é diferenciado, nós queremos que... É aquele local assim, aconchegante, que traz a pessoa assim pra natureza, né? Essa intimidade, inclusive com Deus, que é um local assim bem gostoso, bem legal. É porque quando você desce já, chega no local, você sente aquela paz, né? Só temos o nosso vizinho, que é o Ivan Salvador, e o círculo do Dr. Fábio Bisinelli, que tem lá do lado também. E o projeto hoje, graças a Deus, já tá bastante estruturado. Show! Hoje nós temos 12 pessoas lá, nós temos 17, aí 3 terminou o tempo, terminou os 9 meses, cumpriu o propósito de Deus na vida deles. Fizemos um cu de gratidão a Deus, entregamos um diploma pra que ele possa estar saindo. Hoje já voltou pra família, pra sociedade. Que legal, pastor! Inclusive tem bastante pessoas hoje, na Nova Aliança hoje, membros da igreja que passaram por lá também. E outras pessoas aqui de Linhares e região. Ontem me ligou um rapaz de São Paulo, que ficou internado lá também, que voltou pra família. Hoje ele tá em São Paulo. Ele tá em São Paulo. Nossa alegria é trazer essas pessoas de volta pra sociedade, né? Agora, pastor, a gente sabe que não é fácil, é difícil. Esse tipo de trabalho, gente, não é fácil, é difícil. Depende de ajuda, depende de recursos, depende de mão de obra. Muitos voluntários estão lá ajudando e tal. Qual a maior dificuldade que vocês estão passando hoje? O que as pessoas de casa, quem tá aí acompanhando o programa, em termos de ser voluntário, em termos de ajudar, enfim, qual o maior problema que vocês têm lá hoje no projeto? Hoje, Renato, na realidade, a nossa maior dificuldade é financeira. Financeira. Nós tivemos um convênio ano passado, o convênio acabou. E a gente tem tentado convênios, a gente sabe que não é fácil com essas mudanças, essa crise toda que ocorreu. Eu tive uma reunião semana passada e a gente aguarda, manda documentação, tudo. Mas hoje é financeiro, por quê? Porque o projeto, ele não tem uma renda, na realidade. Nós estamos com tensões de colocar a empresa lá dentro, de poder, como a gente tá correndo atrás disso, já tem anos que eu morro atrás disso. Fazer tipo uma parceria, o pessoal trabalhar e ao mesmo tempo ficar ali fazendo... Rapaziada, pra fazer alguma coisa, pra não ficar o dia todo pensando em besteira. Fica ocioso, não é legal. Mas hoje, na realidade, a gente tem essa dificuldade. Dificuldade, pra você ter uma ideia, eu tenho hoje R$17 mil negativo na conta do Crenna. A gente tá tentando aí, hoje o pastor tá lá conversando com o gerente, pra ver se consegue alguma coisa. E a gente tá pedindo essa ajuda, que seja financeira, que seja em alimentos também, porque a gente tem quase a infecção por dia. Pessoal de casa, às vezes é difícil a gente conseguir dinheiro através do programa, mas a gente pode conseguir alimentos. Aonde as pessoas podem ajudar? Renato, eu quero dar uma cesta de alimentos. Aonde as pessoas podem ajudar? Ou trazer aqui na emissora, ligar pra vocês? Como é que fica mais fácil? Sim, se quiser pode trazer na emissora, ou também levar na igreja, a Bate do Nova Alenço, que o escritório do projeto fica dentro da igreja. No bairro Três Barras. Ali é fácil. Atrás do Tiro de Guerra ali, uma obra grande. Atrás do Tiro de Guerra. É uma obra bem grande ali. Porque, além de ter sido a igreja padrinho do projeto, o projeto em si hoje, ele tem CNPJ separado, ele tem documentação, tudo. Então o escritório, ele fica dentro da igreja. Eu tenho um escritório na igreja que eu atendo as famílias, e eu tenho um escritório também dentro do projeto, que é lá em Soretama. Entendeu? Mas as pessoas sempre passam aqui pra que eu possa fazer a triagem aqui. Eu faço a triagem aqui e envio pra projeto. Então, se puder, pegar lá ou aqui... Então é simples. Pra quem quiser ajudar, preste atenção. Você pode procurar a própria igreja, a Nova Aliança, que fica em três barras. Ou então deixar aqui na portaria da Rádio Cultura, ou então ligar pra gente, passando o endereço que eles apanham, é 3373-2000. Você pode ligar pra cá. A gente vai fazer uma campanha de uma semana pra ajudar a entidade. A gente está adiantando aqui, pras pessoas conhecerem um pouco. Mas já tenho um compromisso com o pastor Welito, de durante uma semana a gente estar falando do projeto, mostrando o projeto, como é que funciona, bacana. O local é muito lindo. Vocês de casa vão gostar. Pastor, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Deus que te abençoe. Muito obrigado. E parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo lá na Igreja Nova Aliança. Amém. Eu que agradeço. Eu queria agradecer em nome do projeto, toda a diretoria, as pessoas que trabalham comigo lá. E agradeço pela iniciativa da gente poder estar mostrando o projeto. Tem uma moça que está acompanhando a gente. Como é que é o nome dela? Sim, a Silvânia. Silvânia. A diretora do projeto lá. Silvânia está aqui conosco. Ela é diretora do projeto. Está lá trabalhando, batalhando pra ajudar. O nosso povo aí. E a Laura também conseguiu essa... Alô, Laura. Você também. Maravilha. A Laura é uma parceira nossa, gente, de primeira qualidade. Desde o início do projeto. Daqui a pouquinho, o doutor Paulo Braga aqui no nosso programa, fechando o Sim Comunidade nesta quarta-feira. Daqui a pouquinho, rapidinho, é paibola. De volta aqui no Sim Comunidade, o lance do Hospital Rio Doce, Rio Doce Saúde. Gente, foi instituído no dia 24, hoje dia 24, nesta quarta-feira, foi instituído um decreto pelo presidente Getúlio Vargas em 1932, dando o direito ao voto à mulher. Imagine só, né? Que coisa maravilhosa foi as mulheres poderem votar. Maravilha. Uma conquista do voto feminino aqui no nosso país. Eu quero mandar um abraço especial pra toda a galera que está interagindo conosco. Aquele alô pra a moçada bacana. O Marlos, do bairro Interlagos, completando 20 anos hoje. Alô, Marlos, que Deus te abençoe, dando muita vida, paz, muita saúde. É o que todos nós aqui da TV Sim desejamos de coração. Também, o seu Irimir Ambrosini, do bairro Shell. Seu Irimir, está aí curtindo o programa, sempre acompanhando a gente. Um abraço muito especial. O Jorge Caburé. Jorge, que daqui a pouquinho eu vou falar sobre ele aqui. Ele mora no bairro Shell. Também o William, do bairro Santa Cruz. Julie, do bairro Interlagos. O seu bigode e o Murilo, lá do Jardim Laguna. Show de bola. Também a Clisiane, de Bebedouro. A Larissa e o João, do bairro Planalto. O Gilberto de Souza, Avelar de Soretama. O Joelson Moraes, do bairro Aviso. O Joelson, do Interlagos. João Ennis, do bairro Santa Cruz. E, por último, a Rose, do bairro Movelá. Aquele abraço muito especial. Obrigado pela audiência e pelo carinho de cada um de vocês. O Jorge Caburé, ele é cadeirante. Ele falou assim, poxa Renato, acompanho sempre o seu programa. Adoro curtir o seu programa. E eu queria um presente. Eu queria uma TV. Que o pessoal de casa me ajudasse. Porque a minha TV queimou. E eu não tenho mais condições de comprar uma outra televisão. Preste atenção nessa entrevista que eu fiz na rua com ele. Eu estava passando e ele, Renato, Renato. Aí eu parei e bati um papo bem bacana. Preste atenção. Eu estou aqui no bairro Novo Horizonte. Eu estava passando com um carro aí. O Jorge Caburé falou assim, Renato. Para aí, para aí que eu quero conversar com você. Não foi isso? Foi. Ele parece ser um cara de gente boa. Parece. Porque é botafoguense, cara. O que é isso, bicho? Mas é um time bom, né? Você pode... Estou brincando contigo. Botafogo. O Gleison, né? O Gleison trabalha comigo. É botafoguense. José Luiz. Botafoguense. Inclusive, José Luiz. Ele teve que fazer uma cirurgia. Está internado. Mas está bem. Graças a Deus. Ajuda ele. Mais ou menos. Jorge, fala para mim aí. Você falou assim, Renato. Eu tenho um pedido para fazer para você no programa. Porque eu acompanho seu programa de TV todos os dias. Só que agora eu estou com um problema. Fala para mim. Fala para o pessoal lá de casa. Meu problema é um... Minha televisão queimou. Queimou. E qualquer televisão serve. Pode ser ver. Você quer uma televisão. Uma televisão. Porque todo dia, 11 e pouco, eu estou assistindo o Renato Rogel. Renato. Quando eu não assisti, eu fico triste. Eita. Pessoal de casa, quem tiver uma TV... Vamos doar uma TV para esse camarada aqui. Nós acabamos de conseguir uma TV para a dona Tereza. A gente consegue mais outra para esse cara aqui, o Jorge. Vamos ver se a gente consegue uma TV para dar de presente para ele. Jorge, qual o seu telefone? Você tem um telefone de contato? É 998-94-2261. Então, é 998-24... 998-94-2261. Vamos repetir. 998-94-2261. 2261. Você que está aí acompanhando. Você pode ligar também para o 3373-2000. Ou ainda, pelo nosso zap. Vou dar TV para o Jorge e tal. 996-920-202. Eu fico muito agradecido quem me dá uma televisão. E eu fico muito alegre. Maravilha. Obrigado. Eu agradeço a TV Sim e todos os pessoal da TV Sim. Ele fala bonito, rapaz. O jeito é para frente mesmo. É um prazer falar com vocês. Olha, ele não para. Vocês estão no meu coração. Pessoal de casa, o Jorge Caburé, gente de primeira qualidade. Gente, o Jorge Caburé, como vocês acompanharam aí, uma figuraça, gente bacana para Dedéu. Ele é cadeirante, doutor. O doutor não estava acompanhando. Chegou agora em cima da hora aqui. Ele é cadeirante. Ele falou assim, Renato, eu tinha uma televisão. Curtia seu programa todos os dias na hora do almoço. E agora eu estou sem TV. Então, pessoal de casa, se alguém tiver uma TV que puder ajudar o Jorge, dá aquele toquezinho para a gente. Doutor, hoje nós vamos falar sobre o quê? Renato, você falou há pouco do voto das mulheres. O nosso tema hoje também é ligado às mulheres. Feminicídio. Já ouviu falar, Renato? Feminicídio. Rapaz, que nome grande é esse? Inclusive, a gente está debatendo sobre esse assunto no nosso Facebook, né? Sim, sim. Foi inclusive de lá que eu colei o tema, viu, Renato? Eu vi no seu Facebook, achei interessante a gente tratar dele aqui com nossos telespectadores. Renato, você sabia que tem uma pesquisa que diz que a cada uma hora uma mulher é assassinada no Brasil? A cada uma hora? A cada uma hora uma mulher é assassinada no Brasil. E o pior de tudo que são os homens, os maridos. Exatamente. Mais da metade desses crimes são cometidos no ambiente familiar. Meu Deus. Mais da metade. Estupro também é o mesmo caso também, né? Muito comum de acontecer também. Certo. Então, em razão disso, o que o legislador entendeu, Renato? O legislador, ele tem por obrigação, por determinação da Constituição Federal, ele tem por obrigação tratar com isonomia todo mundo. Tratar com isonomia, o que as pessoas pensam? Tratar igualmente. Não. Isonomia, Renato, no direito, ele equivale ao seguinte. Você tem que tratar desigualmente as pessoas na medida de sua desigualdade. Então, se eu preciso mais, a lei tem que me proteger mais. Se você precisa menos, a lei te protege menos. Então, a lei vai interferir na vida de cada um de acordo com a necessidade real. Legal, legal. Isso é isonomia. Isso significa isonomia. Isonomia. Legal, legal. Então, não é tratamento igual, puro e simples. Eu, assim, eu tinha isonomia como você tratasse as pessoas na verdade. Equidade e tratamento igualitário. Não, não é. Isonomia é tratar desigualmente na medida da desigualdade. A ideia de isonomia é colocar todo mundo no mesmo plano. Exatamente. Então, isso é isonomia. Então, o legislador, diante desses dados, diante dessa constatação de que a quantidade de crimes de homicídio praticado contra mulheres é muito elevado, o que é que o legislador entendeu por fazer? Opa! A quantidade de crime praticado contra homem é muito menor do que aqueles praticados contra as mulheres. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso ajustar. Como é que eu ajusto? Os crimes agora praticados contra as mulheres, os homicídios praticados contra as mulheres passaram a ter um tipo próprio, na verdade, um homicídio qualificado. E, automaticamente, quando você pratica um crime de homicídio contra uma mulher, seja na relação familiar, seja por discriminação ou por desabom na condição da mulher, esse homicídio, ele passa a ser qualificado automaticamente. O que equivale a dizer que a pena será maior. Mais dura. Mais dura. Então, por que o legislador fez isso? Tentando reduzir esse índice astronômico de crimes que são praticados contra as mulheres. É porque, muitas vezes, o próprio marido, ele acha assim, ah, eu vou ficar pouco tempo lá, eu posso matar, não sei o que e tal. Então, agora não é bem assim. Exatamente. Exatamente. O crime já é qualificado por natureza. E a questão vai ficando mais arrochada, Renato. Se o crime for praticado contra a mulher que está no período de gestação, ou nos três meses após o parto, essa pena pode aumentar de um terço até a metade. Então, ela parte de 12 a 30, ela pode aumentar ainda de um terço até a metade. Se esse crime for praticado contra uma pessoa menor de 14 anos ou maior de 60, mulher menor de 14 ou maior de 60, o que o legislador entendeu? Menor de 14 ou maior de 60, naturalmente, são mais indefesos. São pessoas mais indefesas. Indefesos. A pena também pode aumentar de um terço até a metade. Caramba. E ainda colocou mais o seguinte, Renato. Se esse crime for praticado contra a mulher na presença de um descendente ou de um ascendente de um filho, de um pai, de um avô, a pena também é aumentada de um terço até a metade. Então, veja que o legislador, ele criou situações todas buscando o quê? Porque desincentivar, tirar a ideia de que é possível, que é razoável você cometer esse tipo de crime. Então, quem tem relação com mulher, fique aí mais cuidadoso. Se você é a pessoa estourada, pense com mais vagar com o que você vai tomar como atitude aí. Maravilha. Esse é o doutor Paulo Braga. Doutor, eu agradeço mais uma informação importante, principalmente para que os homens tenham mais cuidado com esse tipo de coisa, porque às vezes acham que a impunidade... Eu acho que o nosso país ainda é visto como o país da impunidade, por isso que às vezes as pessoas se extrapolam. As pessoas têm que ver que nenhum crime tem que ser aceitado, né, Renato? Maravilha. Pessoal de casa, nesta quinta-feira, encontro marcado às 10h45 da manhã. Doutor Paulo, muito obrigado. Um abraço, Renato. Um abraço muito especial. Ótima semana. Pessoal de casa, nesta quinta, 10h45, juntinhos aqui pela TV Sim, canal 16. Um grande abraço.